Eu sou o Sargento Jake Mitchell, e por meses, minha vida foi marcada pela guerra no deserto do Iraque. A saudade da minha esposa, Sarah, e da minha filha, Mia, eram as forças que me mantinham em pé. Em meio ao caos, encontrei alegria nas risadas de crianças em uma vila. Um lembrete de que a esperança ainda existia. Mas a realidade da guerra é dura. Perdi amigos e enfrentei medos que carregarei para sempre. Quando voltei para casa, o abraço de minha família foi tudo que eu precisava, mas as cicatrizes eram invisíveis. A luta não acabou, mas encontrei força em compartilhar minha história, na esperança de inspirar outros a buscar a paz. Essa é a minha jornada, e estou aqui para lembrar que, mesmo nas sombras, sempre há luz.